Evite esses cinco hábitos pra você parar de desperdiçar a tua vida. Porque sabe qual é o problema? Quando você desperdiça a sua vida com esses cinco hábitos, depois não sobra tempo pra você ter sucesso. É isso que a gente vai falar nesse podcast. Roda a vinheta. Podcast sai da média número 202 do podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temel, coach, especialista em produtividade e liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é a Pathy Araújo, especialista em eventos de alta conversão. O que a gente vai falar hoje, Pathy? A gente vai falar sobre desperdício de vida. Jerônimo, mas eu não desperdiço minha vida. Sim, você desperdiça muito provavelmente. Joga pelo ralo mesmo. Sêneca dizia, não é que nós temos pouca vida. Ele diz diferente. Não é que da vida somos carentes. Da vida somos pródigos. Então, o que ele está dizendo? Não é que eu tenho pouca vida. Esse negócio é que a vida passa rápido. Não é que temos pouca vida. É que a gente joga lá fora demais. É isso que Sêneca diz. E a gente vê isso acontecer, Pathy. As pessoas falam assim, nossa, parece que o dia voou e que eu não fiz nada. Nossa, o ano já está acabando. Nossa, não é possível. Já fiz 30, já fiz 40, já fiz 50, já fiz 60, já fiz 70. A boa notícia é que independente da tua idade, você pode mudar isso agora. E o problema é que quando você desperdiça o seu tempo e tem esse senso de que parece que a vida não cabe, o que acontece com o que não cabe? Se você tem uma mala para levar X coisas e não cabe dentro da mala, você tem que fazer o quê? Deixar. Não dá para... Escolher. Escolher o que leva. Então, se você tem uma malinha pequena de produtividade, do que você faz, você vai ter que deixar muita coisa de fora. E tem pessoa que desperdiça a vida deixando de fora a saúde, não está cuidando da saúde, está sedentário, está sedentário, não faz atividade física regular, está com as taxas todas ruins, está com obesidade. As pessoas, às vezes, lá abrem mão das suas famílias, dos seus filhos, dos seus casamentos, abrem mão da sua evolução profissional, da sua vida financeira. E o pior, abre mão sem consciência de que está abrindo. Isso, só sente e que não cabe. É tipo essas coisas que são silenciosas, assim, na vida, né? Que a pessoa acha que não dava. Não, é porque não dava, porque não sei o quê, porque não tinha tempo, porque não tinha... Todo mundo na vida, cara, não sobra tempo pra ninguém. É impressionante. Não, a vida, ela tem uma habilidade de engolir, engolir e ocupar a sua mala inteira. Não importa o tamanho. Não importa se você é aposentado. A vida vai encher a sua mala de coisas. É isso. Regras claras do podcast. Primeiro, já curte. Se você está no Spotify ou no iTunes da Apple, dá cinco estrelas já no começo. Segunda coisa, regra. Qualquer frase que você ouvir, que faça a diferença na tua frase, que frase maneira, você coloca nos comentários. Aí, se eu achar uma outra frase melhor, bota as duas. Aqui é prosperidade e abundância. Aí, terceira coisa, quando você curtir, vê qual o número da sua curtida, e coloca aqui, eu fui a curtida... Começou, pessoal, botar devagarinho. Começou? Bastante devagarinho. Você não está sabendo de nada. A galera... Bastante. É o Five, né? O Five é o Five, né? Tem até que trazer VAR. O Five é... Eu vou falar isso durante os comentários do Five. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Desde para o futuro, desde para o futuro. Eu nunca imaginei que eu viverei esse dia. Não queria entrar em polêmica tão cedo nesse podcast. O dia do VAR do número do comentário. Então, eu quero falar do primeiro hábito. O primeiro hábito que faz as pessoas desperdiçarem a sua vida e não perceberem, e ainda botar a culpa no destino. Porque isso é o pior, né? As pessoas desperdiçam a sua vida, não percebem, botam a culpa nos acontecimentos. E para essa, eu não vou nem usar o estoicismo. Vou usar cristianismo puro. Jesus fala assim, ó. Por que você olha o cisco no olho dos outros e não olha a trave que está no teu? O que ele está dizendo em outras palavras? Foca no que é seu, que está dentro do teu olho. A trave que está no teu olho, ao invés de ficar olhando o cisquinho. Ou seja, se Jesus fosse um pouco mais direto, ele diria, vai cuidar da sua vida, parceiro. Vai cuidar da sua vida. Esses dias a gente estava vendo ali uns rios e uma mulher disse, eu queria mencionar aqui, mas passou rapidinho no nosso feed. Então, se foi você, desculpa não citar teu nome, mas realmente passou rápido ali para a gente. Mas o que você falou foi incrível. Ela disse assim, ó. Depois que o Orkut acabou, a humanidade se perdeu. Ela basicamente dizia assim, cara, quando tinha o Orkut, Orkut, para quem não sabe, para quem é five cheirando a leite, Orkut era, foi o embrião de rede social. É, não tinha... É, foi uma das primeiras redes sociais existentes. Não tinha Facebook. Era o Facebook da nossa juventude, vamos dizer assim, né? E Instagram da nossa juventude. E era muito focado em comunidades. As pessoas criavam suas comunidades. E ela dizia assim, cara, na minha época, eu criava uma comunidade, eu odeio blusa de gola. E as pessoas que odiavam blusa de gola vinham para a minha comunidade. E as pessoas que diziam, eu amo blusa de gola, criava a sua comunidade, as pessoas iam lá, eu amo blusa de gola. Agora eu crio a comunidade. Eu odeio blusa de gola e quem vem é quem ama ficar lá. Então, o que acontece é que as pessoas adquiriram a habilidade de cuidar da vida dos outros. Eu diria que se cuidar da vida dos outros desse dinheiro, tinha muita gente rica no mercado hoje. Antes da rede social, cuidar da vida dos outros era até onde você alcançasse. Então, você alcançava isso na sua rua, na sua rua, na sua vizinha, no seu trabalho, talvez na escola do seu filho ali. Agora, na rede social, você alcança a vida de muito mais pessoas pra você tomar conta, né? É isso. Então, o desperdício aumentou. Pra mim, já tem a primeira frase do podcast. Se cuidar da vida dos outros, desse dinheiro, tinha muita gente rica. Eu pôria essa frase nos comentários aqui, Five. E o que isso tem a ver com jogar tempo fora? Qual é o hábito? De ir pra internet, discutir opiniões diferentes da tua, com algo que não faz a menor diferença. Então, por exemplo, né? Esses dias eu vi lá a Solange Gomes, que fez parte da banheira do Gugu, muito tempo. Ela foi fazer uma homenagem ao Silvio Santos e colocou uma foto dela de biquíni, daquela época que o Silvio aparecia. E ela explicou depois que era a única foto que ela tinha com o Silvio. Não tinha mais outra foto com o Silvio. Era a única. Ela queria fazer uma homenagem a ele. E aí, cara, a galera, assim, mais de mil comentários, sem noção, não sei, cuidando da vida dos outros. Parceiro, se você não tem nada a ver com isso, vá cuidar da trave que tá no teu olho. E mesmo que ela tivesse errado, que pra mim é um problema da vida dela, se ela colocou, se ela botou uma foto dela de biquíni na época, nem é uma foto indecente, nada de mais. É uma foto de biquíni. De biquíni com o Silvio Santos no fundo. Isso não tem nada a ver com a tua vida. Tem a ver com a vida dela. Então, entenda. E sabe o que acontece? Não é só comentar. Se fosse só comentar, era incrível. Mas a pessoa comenta e aí volta pra ver o que comentaram. Se curtiram o comentário. Ah, deixa eu ver se curtiram o meu comentário. Aí ataca o comentário dela. Aí ela ataca em cima o comentário e fica ali. E ali vai... É um dia envolvido com aquilo. Rala abaixo. Rala abaixo. O dia vai passando. O tempo vai passando. Pra algumas pessoas, é só uma diversão. Pra outras, envolve o emocional delas. Vira pessoal. Aí fulano foi lá, vai cuidar da tua vida. Vai você cuidar da tua. É um absurdo mesmo. Está de biquíni. E eu tô dando o exemplo do biquíni, mas podia dar 300 outros exemplos. Né? Esse é um dos exemplos. Ah, Gerônio, mas eu não tenho que ouvir opinião de pessoas que pensam diferente de mim. Opinião diferente. Com certeza. Todas as vezes que alguém critica de forma sólida um tema que eu acredito, eu ouço o cara pra falar. Mas não vou ficar ali embaixo. Você falou merda. Isso aí tá errado. Perdi meu tempo. Joguei meu tempo fora. Cara, eu duvido que alguém que comente perdi três minutos da minha vida nesse vídeo tá bem sucedido. Duvido. Eu também. Porque ele desperdiça tanto tempo da vida dele que não sobra tempo pra ser bem sucedido. Eu vou repetir pra você, Five. As pessoas estão desperdiçando tanto tempo da sua vida que não está sobrando tempo pra ser bem sucedido. Ponto. Então pare com esta merda de discos fracassados discutem nas redes sociais. Pessoas bem sucedidas estão evoluindo por conta própria. Ponto. E acabou. Então para com essa merda. Não tá feliz com aquele comentário? Dissegue a pessoa. Dissegue. Existe esse verbo? Eu acho que sim. Né? Dissegue a pessoa. Sabe? Tem que acabar com esse negócio. Palhaçada de cancelar. Vamos cancelar. Aí faz um movimento pra cancelar a pessoa que saiu de biquíni do lado dos... Pelo amor de Deus, vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da trave que tá no teu olho e para de cuidar do cisco que tá no olho dos outros. Essa frase de Jesus é muito forte, né? Ele conhecia a humanidade, né? Conhecia. Chamou de cisco e de trave, assim. Porque é bem isso, né? Você vê a poeira da rua do vizinho. Não vê o cavalo que tá na tua frente. É isso. Né? É isso. Então esse é o primeiro hábito. Para de discutir assuntos inúteis na internet. E o pior, né? Primeiro hábito vem com voadora alada. A alada de Jesus Cristo. E o pior não é isso. O pior é que o nosso cérebro, o que ele faz? Ele quer dar desculpas para a gente discutir aquilo. Não, mas eu tenho que convencer a pessoa que isso tá errado. Eu estou fazendo um bem para ela. Vá convencer você mesmo naquilo que você tá precisando fazer para a tua vida. Vá convencer você mesmo que deveria fazer atividade física, estudar, ser promovido, trabalhar, ser mais produtivo, cuidar melhor da tua família, ler mais ao invés de ficar no celular. Vá convencer você mesmo. Depois que você convencer você mesmo de fazer tudo que tem que ser feito, aí se preocupe com a vida dos outros. Até lá, vá cuidar do cavalo ou da trave que tem no teu olho. Esse foi o primeiro hábito. Com voadora. Posso ir para o segundo hábito? Por favor. Então, beleza. Esse é um hábito que eu acho que nem eu nem você temos. Esse a gente escapou. Escapou desse? Escapou. E para os pares que escaparam também. Quero saber no final, tá, Five? Quantos hábitos você caiu e quantos você escapou? Não precisa nem me dizer em quais não, beleza? Só quero saber número. Então, primeiro, escapamos. Beleza, vamos para o segundo. O segundo hábito, cara, ele tem a ver com uma verdade de produtividade. Qual é a diferença entre o fracassado e o bem-sucedido? O produtivo e o cara que desperdiça a vida. O cara que tem resultado e o cara que fica a vida tentando e não consegue. O que seca gelo e o que realmente constrói alguma coisa. É muito simples. As tarefas, elas nunca vão acabar. Nunca. Então, aquela metáfora do primeiro hábito, que é a metáfora da mala, que só dá para botar o que cabe dentro da mala, o resto vai sobrar, assim é nosso dia. Não existe um dia que você vai chegar assim e falar assim, Paty, hoje fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não tem um e-mail para responder, não tem um WhatsApp para responder, não tem uma conta para pagar, não tem uma roupa para lavar. Faz até tudo o que você tinha que fazer que você definiu o que ia fazer, mas não tudo da vida que existe para você fazer. Ninguém vai acabar com tudo da vida. Então, as pessoas que não estão desperdiçando tempo na vida e estão tendo muito resultado, o que elas têm em comum? Elas invertem a ordem. Elas não fazem o que tem que ser feito ou o que aparecem para ela fazer. Elas se determinam o que elas vão fazer e principalmente o que não vão fazer. Elas escolhem, né? Escolhem o que vai nessa mala. E escolhem o que vai na mala daquele dia. Então, qual que é o hábito? Fazer as tarefas que vão se apresentando para você ao longo do dia. Esse é um hábito ruim, viu, Five? Péssimo hábito. Esse é o hábito que desperdiça a tua vida. Vou dar um exemplo. A pessoa acorda, pega o celular. As mensagens que estão aparecendo ali, ele vai respondendo. Uai, Geronimo, você não responde todas? Claro que não. É impossível responder todas. Eu tenho nesse exato momento 331 mensagens não respondidas. Quando eu terminar esse podcast, eu vou eleger as que eu vou responder do dia, pelo que cabe pela minha meta do dia, pelo meu objetivo do dia de hoje e o resto foi. Então, estou vendo aqui, tem uma mensagem da Claritia. Eu vou responder a Claritia. Hoje tem reunião do IBNP, o Instituto Bem Nunca Para, que foi o Instituto Social que eu fundei. Então, ela está me trazendo aqui um tema, eu vou responder ela e assim eu vou fazer. Imagina, se eu fosse o que aparece na minha tela, eu vou respondendo? Não tem como. Então, as pessoas que desperdiçam a sua vida e que não sobra tempo para ter sucesso são aquelas que vão fazendo o que aparece. Então, primeiro responde as mensagens, chega no trabalho. O que o primeiro que pede, fulano, você faz aquele negócio para mim? Claro, peraí, que eu vou te fazer isso aqui? Aí abre o e-mail, o primeiro e-mail que vem resolve, o primeiro cliente que manda mensagem responde e não existe um direcionamento. Então, essa pessoa que tem o hábito de fazer o que aparece e não coordenar as tarefas do dia na direção de um objetivo, ela vai passar a vida, a melhor definição é secando o gelo, só que é um gelo tão grande que nunca acaba. Então, ela terminou a vida dela, não construiu nada, não secou o gelo e o gelo não acabou. Então, o hábito das pessoas que desperdiçam o seu tempo é fazer o que aparece, nunca vai acabar, vai se sentir frustrada e frustrada e não vai construir nada na sua vida. Basicamente, é isso. Então, como é que eu tiro esse hábito da minha vida, Jornalinho? Inverte. Você estabelece no dia anterior quais são as tarefas que você vai fazer hoje. Ponto. E as demais vão ficar para depois de amanhã ou depois ou não vão ser feitas. Porque uma das artes da vida é você escolher onde você vai botar teu foco e é onde você não vai botar. Eu gosto muito de olhar para Jesus nesse aspecto porque Jesus era o bichão doido. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia ter inventado a lâmpada elétrica, mas não. Ele veio deixar uma mensagem específica e foi nisso que ele focou a vida dele. Ele poderia ter sido o melhor carpinteiro da época dele e a gente está lembrando hoje de Jesus não como o cara que morreu na cruz mas como o cara que inovou a carpintaria ou que criou uma lâmpada elétrica. Mas não, ele manteve o foco. Então, o segundo hábito das pessoas que desperdiçam tempo, Pathy, é fazer o que aparece na frente. Elas são comandadas pela vida ao invés de estarem no comando da vida. Então, pessoas que têm resultados consistentes na sua vida estão no comando da sua vida. Pessoas que passam a vida sem ter resultado são comandadas pelas tarefas. Tem gente que se distrai e vai tentando terminar com as tarefas do jeito que você narrou. E tem gente que tem um objetivo, que tem a vontade de estudar alguma coisa, sei lá, de mudar de profissão, tem vontade de fazer uma coisa diferente, de ter um caminho diferente em alguma coisa, né? Mas ela fica esperando a hora que vai dar para encaixar aquilo que ela deseja. E antes disso, ela vai ter que enxugar esse gelo que não sabe ela que o gelo não vai acabar. E aí, essa hora não vai chegar. E é por isso que as coisas não vão mudar. Perfeito, Pathy. Vamos para a terceira? Vamos. A terceira, ela tem um pouco a ver com as anteriores, mas ela é mais específica ainda, porque ela tem a ver com a regulação da dopamina. As pessoas não entendem o tamanho da merda que elas estão fazendo na vida delas. No Comando à Revolução, vai ser um treinamento de três dias comigo, seis, sete, oito de setembro. Agora em setembro. Agora em setembro em São Paulo. As vagas estão acabando literalmente. Então, você precisa realmente agir rápido. E uma das coisas que eu vou treinar as pessoas que estão lá é para elas aprenderem a regular a dopamina delas. As pessoas não sabem regular a sua própria dopamina. O que isso tem a ver, Jerônimo? Totalmente com a neurociência e com a questão de seus resultados e jogar a sua vida fora. A dopamina, ela está ligada a prazer. Então, tudo aquilo que me dá prazer, eu tenho dopamina envolvida. Então, por exemplo, se eu, sei lá, joguei um binguinho no meu celular e eu ganhei um negócio, ganhei, já dá aquele negocinho bom. Que negocinho bom, né? Dopamina. Se eu tenho um dia produtivo, realizo um monte de tarefa, eu me sinto bem. Dopamina. Se eu como uma comida gostosa, dopamina. Se eu vou num lugar que eu acho prazeroso, dopamina. E o que acontece de ruim quando a pessoa não sabe regular essa dopamina? A pessoa, ela... Parece uma conversa de ciência, parece que isso não vai ser parte da vida da pessoa. Totalmente perfeito, Pathy. Vai ser toda a vida da pessoa. Por quê? Porque existem as dopaminas que são frutíferas e as infrutíferas, as úteis e as inúteis, as de boa qualidade e as vagabunda. Basicamente isso. Aquelas que não servem pra nada, aquelas xing-ling de pior qualidade. Então, o teu sistema, ele não entende o que é uma dopamina boa e uma dopamina ruim. Por exemplo, quando a pessoa cheira cocaína, ela tem mais ou menos um aumento de 300% de dopamina circulante. Essa dopamina é frutífera ou é uma merda pra pessoa? Uma merda. Vai destruir a vida dela. Só que o que acontece quando ela cheira uma cocaína e tem um pico de dopamina, ela tem um bem-estar e quer de novo aquilo. Então, isso faz com que ela esteja inundada de dopamina. Ah, Jânia, mas eu não cheiro cocaína. Que bom. Só que você faz algo parecido com isso que tem características de vício e que inundam você de dopamina. Aí, veja, vamos pegar a história do viciado? Ele usa uma droga, começa a ter dopamina fácil através daquela droga, teu sistema não entende o que é bom, o que é ruim e vai querer mais dopamina. De qual? Dá mais difícil ou dá mais fácil? Dá mais fácil, que é isso que ele quer. Então, ele vai fazer o quê? Começar a querer usar de novo aquela droga. E aí, ele começa a abrir mão do que ele tem prazer produtivo pra usar o que ele tem prazer improdutivo, porque é mais fácil, mais rápido e gera vício. Algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, elas experimentavam um prazer ao sentar e pegar um livro pra ler. Elas sentavam, pegavam um livro pra ler, pegavam um café e tinham prazer em ler o livro. Parece que os livros, hoje em dia, não têm mais tanto prazer. Aí, senta pra ver um filme no Netflix e aí, troca de oito filmes e vai embora sem ver nenhum. E elas não sabem por que isso tá acontecendo. Pô, mas eu tinha tanto prazer de ler e hoje eu não tenho mais. Antes, eu vi um filme até o final pra dizer se ele era bom ou ruim. Hoje, com cinco minutos, eu já mudo. Vai dando a impaciência, né? Porque a dopamina dela está desregulada. Ela se acostumou a ter dopamina rápida no Reels, no TikTok, Tudo tem que ser meio instantâneo, né? Instantâneo. E a velocidade da vida não é instantânea. Os resultados que você realmente deseja pra tua vida não são instantâneos. Aqueles que você vai ter orgulho de construir não são instantâneos. Nem nos relacionamentos, nem no trabalho, nem no crescimento da carreira. E aí, se você fica desregulado nessa coisa de instantâneo, 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 você vai perder a passada, você vai perder a paciência de construir qualquer coisa pra sua vida. Eu fiz um vídeo esses dias sobre o profissional de coaching, né? Teve um candidato à Prefeitura de São Paulo que atacou genericamente os profissionais de coaching. Eu fiz um vídeo. Foram mais de 700 mil views, mais de 4 mil compartilhamentos e pessoas extremamente relevantes comentando e apoiando o vídeo. Pessoas muito grandes no mercado. Ah, é porque o Jerônimo é famoso. Não, foram, são 12 anos trabalhando como coach profissional. 12 anos atendendo muitos daqueles que fizeram comentários positivos. Muitos daqueles foram meus clientes e passaram por mim. Então, são 12 anos trabalhando de forma séria. Então, quando eu desregulo a minha dopamina, por exemplo, com o celular, que aí vai chegar no terceiro hábito, aí eu tenho dopamina onde? Vendo rios, aí encaminho pra uma pessoa, pra outra, pra outra, pra outra, depois eu vou verificar se as pessoas com que eu encaminhei gostaram do rio. E aí? Aí o cara devolve. Aí olha que legal, ele curtiu, encaminhou de novo. Aí eu faço um post na internet em que as pessoas, aí eu fico ali vendo quantos curtiram meu post e tudo isso vai tendo micro descargas de dopamina. Então, qual é o problema? O ser humano, ele foi desenhado pra de manhã, a primeira coisa do dia dele é buscar alimento, é caçar, é sair da caverna. Não é ficar saciado. Não é ficar saciado. Se ele enche de dopamina, né? Isso. A dopamina, ele tem uma principal função, que é o quê? Manter essa pessoa viva e procriar. Então, quando ele achava um alimento pra família dele, ele tinha uma descarga de dopamina. Pô, achei alimento pra minha família. Hoje ele tá pegando o celular como primeira coisa do dia. Ele tá na cama e ele já pega o celular. E o que que acontece quando eu pego o celular, eu me encho de dopamina. E aí eu não preciso mais ir lá caçar. Mas geralmente eu não caço mais. Então, mas você deveria estar sendo mais produtivo, mais focado, realizando um monte de tarefa no dia que não acontece. E aí, quando você enfrenta, olha só, presta atenção no que acontece no teu cérebro. Aí você pega uma tarefa um pouco mais complexa, que vai demorar um pouco mais de tempo, qual é a primeira coisa que a pessoa, antes de fazer a tarefa, faz? Vou dar uma olhadinha no meu celular. Aí dá uma olhadinha no celular. Por quê? Porque aquele celular é uma fonte inesgotável de dopamina rápida e infrutífera. Ouve o que eu estou te falando, o celular está destruindo a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos e vai continuar cada vez destruindo mais, porque isso não tem volta. A única forma de você reverter esse jogo é você assumindo o controle de comando sobre o seu celular, porque ele não, só vai piorar. A inteligência artificial só vai piorar, você só vai ter mais dopamina, os jogos vão ficar mais legais, as redes sociais mais viciantes, isso não vai mudar, Pathy. O que tem que mudar é o nosso comando sobre isso. Isso não pode entrar na sua cama. Como é que é na tua casa, Jerônimo? A gente tem, a gente chama de central de carregamento. Bem longe dos nossos quartos fica um equipamentinho assim com uns cinco cabos de carregar celular. A gente comprou aí na Amazon, Xing Ling. E aí você bota lá os cinco celulares, no nosso caso são quatro, meu, Pathy, João e Carol, e aí o João normalmente bota o fone dele para carregar também e fica tudo. Nossa casa tem dois andares, fica no andar de baixo. Ah, mas minha casa não tem dois andares, só tem um cômodo. Eu sei o que é isso, vivi 26 anos no apartamento com um cômodo só. Bota no banheiro, bota na cozinha, bota escondido dentro do armário. Bota longe de você. Pronto. Bota longe de você. Então qual é o hábito, Jerônimo? Começar o dia pelo celular. Você precisa aprender a regular a sua dopamina e você não vai conseguir fazer isso enquanto você estiver começando o dia pelo celular. Enquanto você começar o dia pelo celular, você vai cada dia mais achar que a tua vida está chata, que as coisas não têm graça, que as coisas grandes que tem que resolver, fala, meu Deus, que trabalho da pés. Cada dia mais você vai achar as coisas mais complexas e a solução para isso vai ser o quê? A chupeta de adulto que é o seu celular. Então esse foi o terceiro hábito. Então chegou a hora dos nossos comentários do Fábio. Eu trouxe os comentários do último podcast que foi Como Transformar Sua Vida em Seis Meses Passo a Passo, que foi o podcast 201. E o primeiro comentário foi do Daniel Bezerra. Ele falou aqui, aqui vai um desabafo do Five. Estou acompanhando há algum tempo o canal e já estou recheando o meu caderno com conhecimento. Sempre faço anotações em todos os vídeos. Consegui vencer minha depressão e sair do Tarja Preta. Consegui um trabalho. Que demais, né? Que demais. Esse foi o desabafo. Daniel, coisa linda, Daniel. Parabéns. Parabéns para os seus resultados. uma conquista, cara. Exatamente. Isso é para ser celebrado com muita força. Parabéns por isso. Que orgulho de você, cara. Que orgulho de você. Lindo demais, né? Demais. A Evelyn falou o seguinte. Vocês prometeram podcast que a gente deixou a pergunta, lembra? Cara, beleza. A gente deixou uma pergunta aqui sobre qual podcast que a gente prometeu, quantas curtidas que precisava. A gente vai averiguar para poder entregar. Teve um podcast que a gente falou assim, se tiverem tantas curtidas, a gente promete tal podcast. A gente não lembrava quantas curtidas eram nem qual podcast prometeu. Mas a Evelyn trouxe. Vocês prometeram podcast sobre design inteligente. Opa, produtivo, hein? Na verdade, foi design produtivo, né? Isso eu lembro. E se atingisse 500 comentários, a gente faria esse podcast. E atingiram. KKKK. Inclusive, eu fui comentário 667. Ô, moleque. Completa e impleto. Com a Evelyn. Muito obrigada. Agradecemos e todos os fives aí. Eles vão ganhar um podcast, então? Então, vamos comentar o seguinte. O próximo podcast... O que é o design produtivo? É como que você organiza a sua casa e a sua vida para você ser muito mais produtivo sem esforço. A lógica é assim, ó. Imagina você trocar o pneu de um carro sem a chave de roda. Agora, imagina você trocar com um macaco com uma chave de roda. Agora, imagina você trocar com um macaco hidráulico que ele faz... Já levantou o carro e com uma chave de Fórmula 1. Vrum, vrum, vrum. Aí é top, hein? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou te ensinar a trocar a roda assim, ó. Levantou o carro. Vrum, 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 vrum. Tirou a roda. Botou e vrum, 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 vrum. Baixou. O teu carro foi embora com a roda trocada. Na vida, na sua vida. Eu e a Pathy vamos te ensinar a organizar a sua casa, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, criando um design produtivo e inteligente para usar a expressão da Evelyn. Sensacional, inteligente. Sensacional. E o próximo comentário aqui da Amanda Guirra. Ela falou, curtida 249, sou o Five Pai D'Égua e CNC. Essa aqui é a apresentação completa. Amanda, você arrasou. Essa não tinha não, Amanda. Não tinha não. Five Pai D'Égua. Five Pai D'Égua. E já falando, curtida 249. Incrível. Amei esse. Esse é o padrão agora. Five Pai D'Égua. Você sabe que eu dei uma palestra esse ano? Curtida tal, Five Pai D'Égua e CNC. E o contratante que acabou virando meu amigo, ele falou, rapaz, sua palestra foi Pai D'Égua. A gente cobriu esses dias com ele, né? É, é, é. Muito bom. Isso é um, até onde eu entendi, é um baita elogio ao podcast. Aí ela trouxe aqui, frase de impacto, a clareza não te garante sucesso, mas a falta dela pode te levar ao fracasso. Essa foi uma frase que se repetiu aqui muitas e muitas vezes no podcast. Queridos, eu e meu esposo somos gratos imensamente pela sua vida, GT e Pathy. Estaremos juntos na revolução. Vamos! Vamos com o comando da revolução. Olha, sem exagero, a última vez que eu vi, a gente já tinha preenchido 82% das vagas. Então, provavelmente esgotará, o link tá na descrição, se inscreve rápido. E aqui o comentário da Thelma Dourado, que falou, na fila da curtida, eu fui a número 2.400. Vamos! E o comentário do Manoel Carlos de Oliveira, curtida 2.400. Vocês são fera. Chama o VAR. Chama o VAR, mas chegou a ter 2.400 curtidas. 2.400 curtidas. Ah, já sei o que é. O que que é? O VAR identificou. Quando fica um número grande, ele para de trocar de um índio. Ele arredonda? Ele arredonda. Então, vocês dois conseguiram 2.400. E alguma coisa que ninguém sabe o que é. E alguma coisa que ninguém sabe, né? Peguei. Massa demais. E o comentário da Carolina Jules, ela falou o seguinte. É igual o seguidor, ó. Se você olhar, a gente tem 1.1 milhão. Então, não vai de um em um. É isso que tá acontecendo, é. Ela falou, gente, não tem como rir quando a Pathy tá lendo os comentários. Passa pelo primeiro, pelo segundo, terceiro, quarto, aí a gente já sabe que ela exagerou. Quando ela diz que não exagerou, ela exagerou. Quando ela diz que ela exagerou, ela exagerou mesmo. Aí, socorro, né? Hoje, por exemplo, eu não exagerei. Pathy exagerando nos comentários, já virou tradição nesse podcast que eu amo. A gente aprende, se diverte. Um beijo. Amei seu comentário, Carolina. Ó, e a frase desse podcast foi clareza não te garante o sucesso, mas a falta dela te garante o fracasso. Essa frase foi quase unânime no podcast. Essa aqui eu trouxe da Micaela. A Micaela deixou essa frase aqui e realmente impactou muitas pessoas. Eu acho que se a gente fosse falar de um outro jeito, né? Saber pra onde você vai, não garante que você vai chegar no seu destino de uma viagem. Agora, não saber pra onde você vai te garante que você não vai chegar em lugar nenhum. A lógica é a mesma, né? Ah, vou viajar. Pra onde? Não sei. Então, você não vai chegar em lugar nenhum, parceiro. Não tem pra onde chegar. Então, sucesso e fracasso é a mesma coisa. E posso trazer a pergunta do Five? Pergunta do Five. Cara, pergunta do Five. Jerônimo, ainda tem mercado pro coaching no Brasil? Essa pergunta me fazem com frequência até que ele vira meu aluno. E aí, ele descobre que tem tanto mercado. Porque é engraçado que esse coach chega pra mim e ele fala assim, cara, tem duas razões pra esse coach chegar pra mim. Ele tá ou infeliz com a profissão ou infeliz com o financeiro. Cara, eu não gosto do que eu faço ou eu não recebo o suficiente. O que não gosta do que faz e não recebe o suficiente, ele acaba virando um coach profissional. Pra você ter uma ideia, Five, quanto ganha um coach? Vou pegar o meu grupo de mentoria, que são alunos que se formaram na nossa instituição e são mentorados por mim e pelo meu time. Eles têm, em média, o faturamento médio dele é R$9.980,00 em média. Não é um aluno, é em média, né? Em média. Ah, é pouco, Jerônimo. Eu ganho mais, pra uns vai ser muito. Falar assim, nossa, eu ganho menos do que isso. Isso é a média, tá? Ah, isso é pouco pra mim. Então, a mentorada que a gente tem, que hoje tá faturando mais, ela fatura uns R$60.000,00 por mês através do coaching. Então, você consegue ter uma ideia aí. De R$10.000,00 a R$60.000,00, é o que? Do melhor à média, é o que fatura um coach hoje mentorado por nós lá no IGT. Então, você consegue ter uma ideia. E são centenas. Então, quando você fala assim, Jerônimo, tem mercado pro coach no Brasil? Essa pergunta até seria íntegra aqui nos Estados Unidos. Tem mercado pro coach nos Estados Unidos? Eu diria tem, mas é um mercado mais maduro. Tá pronto. Então, quando você fala assim, eu sou coach, a pessoa já vai te perguntar, de quê? Business? Produtividade? Enfim, inteligência emocional? Normal, né? Emagrecimento? Coaching já é muito... Health coach. Utilizado há muito tempo. Health coaching, mental... Health coaching, mental coach. Então, o cara já sabe que existe essa profissão. Então, aqui, pra você se posicionar, é igual advogado no Brasil. Todo lugar tem um coach. Todo lugar tem um advogado. No Brasil, as pessoas ainda estão discutindo se coach é charlatanismo ou não. Tá no início ainda. Isso é bom, Jerônimo? Isso é incrível! Porque as pessoas ainda não mergulharam nesse mercado de trabalho. Enquanto tem uma galera discutindo, tem um monte de aluno tendo resultado às pecas, aos montes. Só pra você ter uma ideia, tem órgão público que já faz licitação pra contratar coach. Tem empresas multinacionais que tem... Chama budget, eu não sei... Orçamento. Tem orçamento anual pra contratar coach. Tem oportunidade de emprego que diz que a pessoa tem que ter formado em coach desejável. Então, assim, se tem mercado no Brasil, cara, o mercado no Brasil nem começou ainda. Atletas que utilizaram, né? Rafael Silva, medalhista olímpico, o Bruninho na matéria do levantador usou, outros tantos que eu atendi. Então, assim, é surreal. Então, se você quer saber se tem mercado pro Brasil, o mercado do Brasil nem começou ainda. A gente tem um mar de crescimento. O mercado do Brasil e da América do Sul tá no começo. A maior parte dos coach estão na Europa e na América do Norte. Por quê? Porque a gente parece que às vezes tem essa síndrome de vira-lata, né? Quando a gente tá discutindo esse negócio aí de coaching, os caras lá do primeiro mundo já tão fazendo dinheiro lá na frente. Inclusive, aluno nosso que tá atendendo a Europa, que tá atendendo fora, que tá atendendo nos Estados Unidos. Tem, por exemplo, o Herberton, que ele mora em Vila Velha, no Espírito Santo, Vitória e Barra Vila Velha e atende atletas da Espanha, de Portugal, da Itália e cobre em euro. Então, assim, se tem mercado, muito. Jerônimo, qual é o meu primeiro passo pra virar coach? Fazer uma formação numa instituição séria como a que eu fundei, IGT International Coaching. E é internacional porque ela tem nos Estados Unidos, no Brasil, e já formou aluno em mais de 26 países. Então, ela é uma instituição séria. O nosso certificado vai te permitir se registrar numa instituição chamada ICF, International Coaching Federation. Então, você vai conseguir levar lá e se registrar lá na inscrição inicial deles pra você poder ter um registro que vale praticamente no mundo todo. Então, se você quer fazer a formação com a gente, tem um link aqui embaixo que te leva pra página pra você saber mais informações. Tem uma turma agora em setembro. Clica aí. Quem sabe você não vira o próximo coach. Agora, tem uma regra. Se não for coach levado a sério, nem venha. É charlatão? Quer ganhar dinheiro fácil no mercado? Nem venha. Agora, você quer gerar valor, resultado, pra outras pessoas, pra empresas, crescer sua carreira profissional, é bem-vinda, é bem-vinda. Quanto mais se resolve problemas, quanto mais se gera resultado, melhor remunerado você é. Ponto. É uma lei. Esses foram os... Comentários no site. Não pergunte-se. 4, 5, 6. Mais 3 hábitos, só que agora são direto assunto. Bora. Bora. Ah, quer dizer que você enrolou nos outros? Não, nos outros eu precisava ter toda uma explicação pra chegar nele. O quarto hábito, você, coincidentemente, eu não quis queimar, porque se... Igual pra água de coco, esse final de semana a gente foi no mercado, né, eu falei, vou comprar água de coco. Só que a água de coco aqui nos Estados Unidos ela vem e não vem no coco, né, vem numa latinha, numa garrafinha, né, eu falei, vou comprar essa água de coco. A Paty, não, água de coco, não. Aí eu falei, porra, por que não? Mal da água de coco, né, ele ficou bugado. Porque vem numa latinha, aí eu olhei e pôr um algodos de tomate também vem na latinha, eu falei, não, normalmente eu acato o que a Paty me pede, eu me falo, não, vou levar, botei lá, só de teimosia. Eu sou chato. Aí cheguei em casa, tinha uma latinha de água, uma garrafinha de coco que a Paty comprou pra mim, ela queria que eu não comprasse, porque coincidentemente ela tinha comprado no mercado anterior, né, que ela tinha ido. Beleza, então aconteceu mesmo hoje, Paty. Quando você chegou aqui, você me elogiou pra gente gravar o podcast, lembra, a gente botou, preparou pra gravar, quando eu comecei a gravar, você foi resolver uma coisa lá pra dentro. E aí quando você voltou, você me elogiou numa coisa. O que que foi? Não lembra? Não tô lembrando. Faz muito tempo, né, uns 40 minutos que começou, né? Não dá pra lembrar mesmo. Você chegou aqui, eu tava organizando correspondência. Ah, foi. Você falou, nossa, você tá demais na produtividade, né? Qual é a quarta técnica de quem desperdiça muito tempo? Desperdiçar oportunidades de pequenos blocos de tempo. Então a pessoa, às vezes, ela tem ali, sei lá, tá esperando um médico pra ser atendida. Aonde que ela vai matar tempo? Olha como as regras se conectam. No celular. Vai matar tempo no Instagram, em outras coisas que não são úteis. Então é um hábito das pessoas que desperdiçam o seu tempo e não sobra tempo pra ter sucesso. É fazer o quê? Desperdiçar pequenos blocos de tempo ou no celular, ou olhando pro teto, ou conversando com alguém. E o pequeno, tem vários pequenos no nosso dia sempre, né? Igual pequenas despesas no orçamento. Às vezes você, quando tá fazendo um orçamento, você não percebe, né? É cego, assim. Pá, ponto cego. E aí, se uma hora você for olhar, aí que você vai entender, cara, quanto que tá indo de cafezinho, sei lá o quê, coisas imperceptíveis, assim, que se somam, né? E a mesma coisa vale pra tua produtividade. Então o hábito que faz a pessoa desperdiçar a vida é pegar todas essas pequenas oportunidades e ao invés de resolver uma coisa simples... Pequenininha. Pequena. Resolve o que é possível. Aqui nos Estados Unidos existe uma característica. Eles mandam... Cara, americano... Meu Deus, americano, cara. Ele manda. Gosta de mandar uma correspondência. É infinito. É infinito. É infinito. E esses dias, sabe o que eu achei esses dias na nossa correspondência? Um cheque de 878 dólares que uma empresa mandou pra gente de um reembolso. Eu falei, caraca, tinha um cheque aqui. O cheque já tava vencido. Porque a gente demora olhar às vezes... Não é costume no Brasil, né? Eles mandam muita correspondência. Então, a Pathy foi resolver um problema, demorou seis minutos pra voltar mais ou menos. Por seis minutos eu fiquei aqui, né? Não sei. Talvez esse bobeá pegou até na câmera e eu rasgando umas coisas aqui porque tava gravando, né? Então, resumindo, é isso. Pessoas que desperdiçam seu tempo têm o hábito de jogar no ralo, no lixo, pequenos... Pequenos blocos. Mas o que eu posso fazer nesse tempo? Pagar uma conta, responder um WhatsApp, ao invés de ficar em grupo de discussão, responder um WhatsApp importante, resolver... fazer um contato com alguém, resolver um pequeno problema que você tinha que resolver, fazer contato com alguém que você ama e que vai fazer diferença... A sua mensagem vai fazer diferença pra vida da pessoa. Incrível. Posso ir pra quinta? Pode ir pra quinta. A quinta, cara, é tão simples e tantos alunos meus falam assim, caramba, Jerônimo, aquela dica, que é só uma dica, não tem nada a ver com o programa que eu ensino, é uma dica. Mudou a minha vida. como pode uma única dica mudar a sua vida? Que é o seguinte, o celular, todo... Vou falar de iPhone, mas provavelmente o Android é a mesma coisa ou outros aparelhos é a mesma coisa. Toda vez que você instala um aplicativo, qual é a primeira pergunta que ele te faz? Ele pergunta, entre outras coisas, posso te notificar? Aí as pessoas vão botando, sim, que quer saber o que o aplicativo vai notificar ela. E aí, quando olham, o celular tem 18 notificações, 23, 48, especialmente redes sociais e aplicativos de bate-papo, como WhatsApp, como Message, como outros de conversa, Telegram, de conversa. Então, qual é o problema? Ah, mas eu não olho o Jerônimo. Você pensa que você não olha. Olha o que as pessoas fazem, Pathy, elas estão ali trabalhando. Aí entra uma notificação, ela faz assim, dá uma olhadinha de rabo de olho, fala, depois eu vejo. Essa olhadinha de rabo de olho acabou que te fazer com que o cérebro, porque o cérebro não é multitarefa, ele é monotarefa. Então, quando eu dou essa olhada, ele tira o foco da tarefa que você está fazendo para ver quem notificou, aí você vai tomar uma decisão que tem a ver com a sexta, que eu já vou juntar a quinta com a sexta já já. Aí, quando você olha, vai ter que tomar uma decisão. Qual decisão? Vejo agora ou vejo depois? Resolva agora ou resolva depois? Eita, olha que legal, alguém que... Fulano curtiu a minha postagem? Deixa eu ver isso aqui. Pronto. E se não olhar? Pronto do mesmo jeito, que aí você vai voltar, vai ter que fazer o quê? Peraí, deixa eu ver onde que eu estava mesmo. Ah, estava aqui. Tá, beleza, deixa eu continuar aqui. Perdeu momentos preciosos. Só que o problema é que você não perde um momento precioso. Eu tive um cliente em coach uma vez na área de produtividade, que quando a gente foi olhar o celular dele, ele, em média, chama pick up. Eu não sei como... É levantar. É, pegar. É, pegar. O inglês é pick up. Eu não sei como é que está no português. O meu celular está em inglês. É pick up do celular. Ele pick up o celular dele, pegava o celular dele, ele ativava a tela do celular dele, no mínimo, em média, 250 vezes por dia. Caraca. Imagina uma pessoa fazer assim. Uma, duas, três, quatro, cem, 150, 200, 201, 250 vezes por dia. E cada vez que você faz isso, o que acontece? Você perdeu o seu foco. Então as pessoas, elas recebem centenas de notificação por dia e não percebem. Se você tem um iPhone ou Android, o iPhone é fácil de ver. O Android deve ser também. Procura quantas notificações você está recebendo por dia. Ah, mas eu não olho quase nunca, Jerônimo, mas cada vez que acende a luz ou vibra, vrrr. Imagina quem trabalha no celular, né? Porque quem trabalha, se você coloca tudo isso de notificação, você está trabalhando no lugar onde é muito fácil se distrair. Se você ainda deixa ele todo cheio de notificação, cara, ali você está tentando se concentrar porque tem pessoas que passam o dia no celular mas estão trabalhando. É isso. Trabalha com vendas, trabalha no WhatsApp, é... líderes que gerenciam a empresa por ali porque ali tem todas as ferramentas. notificação do Instagram, do TikTok, do Facebook e das redes sociais, você vai, do Telegram, do WhatsApp, que não era para ser profissional. Tem uma margem de melhoria surreal. E qual é o hábito, então? Deixar as notificações do celular ligadas. Desligue o raio das notificações. Ah, mas tem umas que eu não posso. Desligue daqui. Pode, porra. É ponto fácil desse jeito. Vamos para a sexta e última parte. A sexta e última, e se você chegou até aqui, Five, é assim, a gente tem uma regra aqui. Talvez você saiba dessa regra, talvez não. Você só pode compartilhar esse podcast com uma pessoa. E você deve compartilhar esse podcast com uma pessoa. Por que uma, Jerônimo? Para que essa pessoa se sinta especial. Pega esse podcast e manda para uma pessoa, compartilha ele com uma pessoa. E com quem você vai compartilhar? Com alguém que você tem carinho. Que você entende que esse podcast vai fazer diferença na vida dela. Para quê? Para quando ela chegar aqui e falar assim, pô, essa pessoa lembrou de mim, né? A mim? Que massa. Fechado? Então, pega o link na descrição, escolhe uma pessoa e fala assim, cara, o autor do podcast desafiou, eu escolhi uma pessoa para mandar esse podcast e eu escolhi você pelo carinho que tem por você. Manda para essa pessoa ou no grupo da família ou como você quiser. A sexta, Pathy, é o seguinte, um ser humano, ele não lida, as pessoas acham que a gente toma 10 decisões por dia, 20. Não, a gente toma centenas e às vezes milhares de decisões por dia. Eu acabei de dar um exemplo, né? Acabei de dar um exemplo, micro decisões, olho no olho, aí vibrou, olha só, aí eu boto o meu celular de costas, aí ele fez, vira ou não vira o celular, Eu vou ter que decidir, vira ou não vira o celular, entendeu? Quando você não notifica, essa decisão já não existe na tua vida, né? Quando você vai fazer um prato no restaurante, você toma dezenas de decisões, esse prato, aquele, feijão, ou não bota feijão como sobremesa, não como beba o quê? O que eu vou beber? Pago com cartão com dinheiro hoje, quanto deu? Meu Deus, o peso tá pesado, vou sentar onde? Tudo isso são decisões, vai beber o quê? Aí você vai ter que desmander pro garçom, nada, água, vou ter que tomar uma decisão ali, então você vai tomando várias decisões ao longo do dia, só que existe algo que desgasta mais do que decidir, é criar um banco de decisões na tua cabeça, quando você acumula, então qual é o hábito das pessoas que desperdiçam a sua vida? Elas acumulam decisões pra depois, vou dar um exemplo, pai, posso fazer tal coisa? Ah filho, depois você fala comigo, agora não, caraca, tem que comprar, depois eu decido se eu vou comprar tal coisa, agora não, depois eu vejo, vamos se falando, tem uma galera do time do vamos se falando, né, não sei nem se vamos se falando, tá técnico português certo, mas a galera, não vamos se falando, a gente vai se falando, não decidi nada, vamos sábado fazer tal coisa, vamos se falando, como assim vamos se falando, vai fazer ou não vai fazer, se vai fazer, que horas, então é um desperdício enorme de tempo você acumular decisões, sabe por quê? Porque aquilo não sai da sua cabeça, aquilo te ocupa, essa decisão vai voltar, o que você joga pra baixo do tapete vai feder uma hora, depois eu faço meu check-up, depois eu vejo isso, depois eu falo com meu filho, depois eu resolvo esse problema, eu tenho um outro cliente em coaching, hoje é o dia de dar exemplo dos meus clientes em coaching, que ele falou uma frase que eu achei animal, que ele aprendeu comigo no processo de coaching, através de uma auto-percepção dele, que cara, é como se existisse um monstro dentro do armário, todo armário tem um monstro, e que se você não abrir a porta pra lidar com esse monstro, ele vai crescer tanto que um dia ele vai sair correndo e vai levar a casa junto, não sei se você consegue visualizar a cena, o monstro foi tão grande que ele levantou a casa e levou a casa embora, então ele compreendeu que ele precisa abrir a porta do armário pra lidar com aquele monstro rápido, quando você não lida com um problema na hora que ele surge ou o quanto antes possível, aquele problema vai crescer e o problema vai ficar pior, e quando isso é um hábito na tua vida, você tá desperdiçando tempo, sabe por quê? um problema que era simples de resolver, pensa numa carie, uma carie que era simples de resolver, vai crescer, vai crescer, vai virar um canal, ao invés de custar 300 reais, vai custar 3 mil, vai resolver numa sessão, vai demorar 3, olha a diferença, e isso não, tô falando de dentista, tô falando da tua vida, das coisas da tua vida, aí eu tô engordando, né, hoje é fácil eliminar 3, 4, 5 quilos, depois são 20, o colesterol, o fígado que deu gordura, entende a lógica? Então, quanto mais rápido você decide lidar com os problemas da tua vida, menores eles são, e mais rápido você resolve, não desperdiça a sua vida, ao ponto de não sobrar tempo pra ter sucesso depois. Rapaz, chegamos na sexta, esse foi o podcast de como não desperdiçar a sua vida, a sua vida, com 5 que viraram 6 hábitos, esse foi o podcast número 202, 2, o próximo 5 já sabe qual que vai ser. Design produtivo e inteligente da sua vida pessoal, profissional e da sua casa, um abraço, a gente se vê no próximo podcast, tomara que mais um ou outro coach aqui, que decida levar coach a sério, o mundo precisa de coach que decidam levar o coach a sério. Se tiver alguma pergunta sobre coaching, quem pode ser, quem não pode, deixa nos comentários que eu respondo pra você nos próximos podcasts. Um abraço e... Vamos! Tchau! Tchau!